Fala galera abençoada! E aí pessoal, beleza? Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal do Ré e Sardinha É... tá mostrando aí pra vocês pessoal, olha lá só pra vocês verem, a gente já tá fazendo aí, aplicando o forro Aproveitando aí pessoal, quero tá convidando a você, que ainda não é inscrito no canal aí, ó Quero tá convidando a você a se inscrever no canal aí do Ré e Sardinha É... deixa seu like aí, compartilha Então pessoal, pra vocês verem aí ó, como é que tá ficando Aquela parte ali, eu já coloquei o rodapé, o acimalha, pra tá aproveitando aí o andando pessoal Olha só pra vocês verem lá como é que tá ficando, ó É... uma pena pessoal, que o cliente aí, ele não comprou o forro aí, só de uma medida só lá pra vocês verem A gente tem que tá emendando Dava pra ter comprado aí as placas aí, tudo do mesmo tamanho Mas veio de vários tamanhos Então a gente tem que tá fazendo a emenda lá Mas aí pra vocês verem como é que tá ficando Tô pregando ele usando o comprensor pessoal Com o pinador Usando ali o pino ali de 30 milímetros Depois a gente vai tá dando uma lixada ali nas emendas ali, passando uma massazinha Pra gente tá fazendo aí Aplicando verniz aí Já foi dada uma mão de verniz aí pessoal Esse forro já... a gente já lixou ele no chão Ele lixou ele todo no chão aí e passou Uma mão de verniz aí pra você ver A gente já deu uma lixada E agora, depois que estiver tudo aplicado em lá A gente vai tá... Passando a outra mão de verniz Então é isso aí pessoal Um pequeno vídeo aí só pra tá mostrando pra vocês aí Na hora que tiver tudo prontinho aí Eu vou tá fazendo um vídeo aí mostrando pra vocês Como é que ficou Beleza? Então é isso aí Um abraço a todos Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir